Quanto tempo as reservas de urânio vão durar no mundo? Usinas nucleares usam principalmente urânio para produzir energia elétrica. E hoje, cerca de 10% da energia elétrica no mundo é gerada através de usinas nucleares. E esse número deveria ser maior. Tanto é que espera-se que essa porcentagem suba para 50% até mais ou menos 2040. Obrigado, humanidade. Mas como nada na vida é infinito, até quando as reservas de urânio vão durar? Atualmente, o consumo de urânio no mundo é cerca de 60 mil toneladas por ano. Se isso permanecer uma constante, nós temos reservas de urânio para mais ou menos 90 anos. E isso é preocupante porque a escassez do urânio pode aumentar o preço da energia ou incentivar outras formas de gerar energia elétrica que contribuem com os gases de efeito estufa. Mas nem tudo está perdido, porque reciclar lixo nuclear é uma alternativa. Por exemplo, na França hoje, cerca de 17% do urânio vem de reciclagem. Além disso, conforme a tecnologia vai se desenvolvendo, os reatores nucleares conseguem gerar mais energia com menos urânio. E também tem diversas outras pesquisas que usam outros combustíveis para fazer energia nuclear sem ser urânio. Mas e na opinião de vocês, qual é o futuro da energia nuclear?